Olá pessoal, que tal aquele docinho típico inglês? Então, hoje eu vou mostrar um dos típicos ingleses que eu acredito que é o mais fácil de lembrar a receita Eu sou o Doug e lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar o like que daí o YouTube vai avisando vocês toda vez que a gente tá botando um vídeo novo e vai ficando cada vez melhor Vamos pro vídeo, galera! Então, pessoal, por que que eu digo que eu acredito que seja uma das mais fáceis de lembrar? Porque a receita é feita de uma parte oat, que seria a aveia inteira Meia parte, o que que eu entendo com uma parte? Eu tenho 350 gramas de aveia Depois eu tenho meia parte, que seria 175 gramas de açúcar que pode ser mascavo, nesse caso eu tô usando o de coco porque a gente prefere 170 gramas, sempre meia parte de manteiga e 175 gramas, desculpa, não 170, 175 de golden syrup que é típico daqui, mas que vocês podem fazer com o xiropo d'átero que seria no Brasil, não lembro, xiropo d'átero Então, pessoal, primeiro de tudo, a primeira dica é peguem uma carta, um papel manteiga e a forma de vocês já deixem o forno pronto, porque é super rápido molhem o papel manteiga de vocês molhem e tirem o excesso por quê? Porque daí fica mais fácil tira o excesso de água fica mais fácil de botar na forma de fazer a forma, o formato do bolo de vocês como vocês podem ver, ele se encaixa certinho e depois quando a gente botar e reserva seca a mão, acende o fogo pode ser um fogo baixinho, não precisa ser muito alto começa pela manteiga bota toda a manteiga de vocês e derrete ela esse bolo vocês podem fazer só assim que nem a gente tá fazendo que esse é o clássico base que são esses ingredientes ou vocês podem botar coisas dentro tipo banana, com banana fica bem gostoso com frutas, tipo frutas vermelhas mirtilo ou framboesa, aquilo que é com maçã tirei o boné porque tava fazendo sombra na minha cara assim fica melhor pra vocês me verem enfim, pode fazer com várias coisas o que vocês quiserem vocês podem botar nozes enfim uma variedade de ideias vocês podem fazer várias diferentes enfim é super fácil rapidinho de fazer derreteu a manteiga de vocês o que que vai acontecer agora vocês vão colocar opa não pode deixar não pode deixar fritar esse bagulho baixa o fogo coloca o golden syrup mel ou xarope de ácer de ácer o açúcar e agora a técnica é mexer essa mistura até o açúcar derreter bem tudo ok agora vocês vão mexer é bate bola jogo rápido como vocês podem ver a manteiga derrete rápido mexer até o açúcar derreter é importante que o açúcar de vocês esteja derretida o açúcar de vocês tem que estar bem derretida então pessoal essa é a consistência que tem que ficar ó derretido meio molinha ok e daí agora vocês pegam o a aveia de vocês mistura tudo fiquem com os ingredientes já tudo pronto quando estão fazendo isso porque é tão rápido eu fiz uma ontem e e não e não tinha e não tinha com não tinha os ingredientes eu não tinha os ingredientes em mãos não tinha os ingredientes em mãos e e quase que eu queimei porque eu ia ah meu deus agora tem que pegar isso então é melhor que vocês já deixam caiu fora cozinha é bagunça galera se suja pra depois limpar não se preocupem enfim ingredientes em mãos daí vocês misturam bem tudo ok uma vez que vocês tem certeza que tá tudo misturadinho vocês nosso forno já tá aquecido ele só tava desligado porque senão faz muito barulho enquanto a gente filma e daí agora tudo no na forma de vocês forno aquecido 150 graus tá pessoal tentem usar tudo 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 beleza agora vocês vão colocar e uma das coisas importantes é que tem que ficar a superfície o mais reto possível mais uniforme digamos assim porque se vocês fizer uma parte mais fina outra mais grossa como vocês podem imaginar já a parte mais fina vai ficar dura e queimada e a mais grossa molenga então vocês vão vocês podem até se divertir um pouquinho e voltar a ser criança e brincar com a mão adoro lembra-se só que tá quente porque acabou de sair do fogo alright então deixem aqui também né não se joga fora nada aqui deixa a superfície o mais uniforme possível e uma dica é que daí ela soca bem embaixo tipo ela soca bem embaixo ela o batido faz tipo socar o máximo possível e agora como eu falei forno por quarenta minutos quando sair do forno eu vou mostrar como é que dá o toque final até daqui a pouco então pessoal passado os nossos quarenta minutos essa é a nossa flapjack saindo ok agora uh tá bem quentinha agora o que vai acontecer vocês vão deixar esfriar eu vou deixar esfriar pra mostrar pra vocês deixar esfriar quando quando esfriar a gente tira da forma e eu vou fazer uma cobertura simples a nossa flapjack tá quase tá quase fria eu já tô preparando aqui um chocolatinho para fazer a cobertura não é obrigatório o chocolate tá tipo ó o que eu fiz ontem a Fran levou pro trabalho dela que no trabalho dela tem praticamente só ingleses e nada melhor do que um lugar onde tem ingleses pra fazer eles experimentar uma receita inglesa que daí eles vão te falar a verdade né não é que nem fazer um brasileiro experimentar uma feijoada ou um escondidinho que daí eles vão te falar a verdade e enfim ela levou pro trabalho e o pessoal adorou e eles não tinham chocolate em cima mas esse aqui a gente vai fazer chocolate tinha 70% que eu cortei em pedacinhos para derreter mais rápido só chocolate tá não tem nada além do chocolate como é que tu tá derretendo chocolate como é que tu tá derretendo chocolate banho maria então suculatinho tá derretido o nosso flapjack tá frio quando ele fica frio ele fica duro aí vocês podem como vocês tão vendo eu tentei dar uma despertinho e botar na geladeira para esfriar mais rápido sabendo que não se faz mas eu queria agilizar para filmar não façam isso porque o papel manteiga vocês tem que tirar quando o bolo tá frio mas não muito frio porque senão ele gruda não gelado de geladeira não que esse aqui esteja gelado de geladeira mas alguma reação fez que fez ele grudar então que nem eu tava falando deixa ele esfriar naturalmente e tira o papel manteiga porque senão vocês vão ter que ficar tirando os pedacinhos de papel uma espátula especial pra eu não tenho mas a gente dá um jeitinho aqui ó que a gente que a gente que tá a gente tá tente a gente se Os efeitos sonores especiais, isso é o que eu tô falando com a boca, tá? Sabe que nem nos filmes? E o carro tá a 200 metros de distância, que nem tu nunca conseguiria escutar, sabe? Agora, se vocês tivessem um chocolatinho branco, vocês poderiam fazer um detalhe diferente em cima. A gente só tem chocolate preto, então vai ficar tudo pretinho. Chocolatinho em cima, agora vamos deixar esfriar de novo e logo vamos experimentar. Então pessoal, esfriou. Agora, ela fica assim durinha mesmo. Esse bolo aqui, que não é um bolo, ela é tipo uma barrinha cereal, digamos assim. Aqui na Inglaterra, tu encontra praticamente em todos os mercados. E geralmente em bar, enfim. O pessoal usa muito, come muito, porque como vocês já sabem, que nem o porridge que a gente fez no vídeo, aqui em cima tá o link. Feito com a aveia. Essa aqui também, porque provavelmente, antigamente, eles faziam as receitas com as coisas mais fáceis que tinham pra eles, mas de fácil acesso. E essa é uma delas. E aqui eles usam, cortam em quadradinhos e põem no prato. É, eles cortam em quadradinhos, né? Sim. Eles usam como? Eles comem como merenda, cada manhã. Então, uma das coisas que eu percebi aqui, é que mais ou menos todo o país tem as suas... Eles chamam de cultura, né? Mas é, tipo, aquelas coisas que se faz sempre, todo dia e... Como é que eu vou explicar? Coisas que as pessoas fazem porque acham certo de fazer. E bolo aqui, esse tipo de coisa. Eles, tipo, geralmente eles almoçam. Passam um pouco de tempo, tomam um cafezão. Café, só café. Ou, tipo, cappuccino, coisa assim. E daí, depois, quando é ali de tarde, perto de umas duas e meia, três, eles comem uma fatia de bolo, assim, ou um brownie, alguma coisa. Mais uma receita nossa, inglesa, nossa, porque a gente botou sempre nossos detalhezinhos. Deixa o like, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Tingling, pro YouTube lembrar vocês sempre do vídeo. E... Escrevam pra gente como é que ficou a Flapjack de vocês. Música